A surpresa positiva da economia brasileira, o crescimento do PIB no ano que passou. As projeções no começo do ano eram que ia crescer apenas 0,8, cresceu 2,9, quer dizer, três vezes e meia o que estava sendo projetado no começo do ano. Alcançou 10,9 trilhões. Do que se compõe esse PIB? O que fez esse 3,9? Primeiro, a agricultura teve um peso muito importante, preços de commodities, uma safra muito boa, bom clima ajudaram e o setor agro cresceu 15,1 com relação ao ano anterior. O segundo setor que contribuiu muito foi a indústria extrativa mineral, que aumentou 8,6%. Os dois juntos são responsáveis por 45% desse crescimento do PIB. O resto, o resto da indústria e os serviços. Mas esse crescimento do agro e da mineração fez com que as exportações crescessem muito. Do lado da demanda também, o consumo cresceu 3,1%. O consumo se mantém resiliente, tanto pelo número de ocupados, que passou 100 milhões de cidadãos no ano que passou, bem como o aumento dos beneficiários do Bolsa Família. Então, isso dá resiliência ao consumo e impede que o consumo caia. O ponto negativo é a indústria de transformação. A indústria de transformação caiu. E é triste, num país que tem capacidade empresarial, capacidade ociosa. E o que acontece? Você não consegue fazer com que a indústria decolhe. E o que se deve isso, basicamente? Primeiro, você tem uma política industrial anacrônica. Segundo, a questão do crédito. O crédito é tão bizarro no Brasil, que se um cidadão, um industrial, atrasa um dia, um dia só, um empréstimo de capital de giro, o que ele vai ter que pagar? Quase 200% anualizado de IOF e 400% de cheque especial. É um milagre que não tenha caído mais a indústria. E o outro vetor importante é o câmbio. O câmbio oscila muito, então o que acontece? O resultado da indústria, às vezes, depende mais do que acontece na B3, na Bolsa de Futuros, com o dólar, do que está acontecendo dentro da fábrica. É hora de modernizar a agenda industrial. O Brasil pode crescer, mostrou o ano passado que cresceu, conseguiria crescer muito mais se focasse mais no que é importante. É isso. Vamos superar 2023 e 2024.